Estamos aqui levando os nossos gatinhos para vacinar e está uma sinfonia, só escuta. Tadinhos. A sinfonia é aú, 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 aú. Estão vigilando agora. Não, mas não vão fugir. Fique quietinho aí virinho. O papai é igual ao ar condicionado, vai ficar fresquinho. Vai ficar fresquinho, daqui a pouco a gente chega. Sossegue aí. Depois a gente volta para mostrar mais. Já estamos em Tubarão. A sinfonia agora aumentou. Além dos dois gatinhos que já estavam chorando, agora a minha xerri também começou a chorar. Eles não estão acostumados a viajar para outra cidade. Porque a gente costumava vacinar numa clínica em Cabivari, mas essa clínica se mudou. Então agora estamos levando os gatinhos para vacinar na cidade de Tubarão. E aí está essa sinfonia de miados. Miau, miau. Agora a Xerri está chorando junto com o Fígaro e o Grafite. O Fígaro costumava vir para Tubarão sozinho. Porque o veterinário dele era diferente. Agora diferente dos outros dois. Isso foi devido a uma doença que ele teve ano passado. Bastante grave. Passou por dois veterinários. Não conseguiram dar a volta. E este veterinário no qual a gente está levando foi o que conseguiu salvar a vida dele. Então, a partir deste dia, o Fígaro sempre foi para vacinar nesse veterinário. Que já fazia um check-up nele também. Para ver se estava tudo bem. E a Xerri e o Grafite era numa veterinária em Cabivari. Essa veterinária se mudou para Tubarão. Não está mais atendendo em Cabivari. A clínica agora virou só estética. Só pet shop e estética. E agora nós estamos levando os três para vacinar no veterinário do Fígaro. Que é o Dr. Paulo. Muito famoso na cidade de Tubarão. Tem bastante experiência. A gente gosta muito dele. Então, estamos levando os três agora para fazer a vacina. A vacina anual. Tem que vacinar os filhotinhos. Se a gente adota um bichinho, a gente tem que saber cuidar também. Então, todo ano tem que fazer a vacina para combate das doenças. E agora eles estão aqui. Não chora, chora. Não estão muito acostumados a andar de carro. O Fígaro nunca gostou de carro. Sempre que a gente levava na clínica ele fazia uma berraçada. Hoje ele está mais tranquilo. Acho que é porque agora não está sozinho. Tem os dois maninhos junto com ele. Só que os dois maninhos estão estranhando. Estão chorando também. Vamos ver como é que vai ser lá na clínica. Né? Daqui a pouco a gente volta. E estamos aqui na clínica. Esperando. Menina cheia e menino Fígaro estão ali na caixinha. Esperando pelo atendimento. Tem uma paciente na frente. O Fígaro ainda não está muito feliz. Né, Fígaro? Ó. Daqui a pouco tu sai. A menina cheia e também está ali. O menino grafite está aqui bem comportadinho. Né, grafite? Acho mais assustado do que preocupado. Porque é confortável, né? Sim. Vamos deixar ele começar a chorar. Não precisa se sentar. A menina fica uma bocadinha. Esperando para o atendimento. Chorando. Tem uma bocadinha. Aqui. Puxa. Temos a bocadinha, aqui. Ali na caixa. Tem que lavar a caixa para ir embora depois. Né? Cadê? Tchau. Tchau! Não... 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 Entra, não... Que vai vir a vacina esperada. Daqui a pouco a gente entra pra dar a vacina. Nós estamos aqui agora no consultório. O Xerri e o Fígaro já estão posicionados pra receber a vacina. Estão um pouquinho lambuzados porque o Fígaro fez xixi dentro da caixa e acabou molhando os dois. O Grafite está aqui, ainda um pouquinho assustado. Deixo da caixa pra não fazer a doença. Estou olhando o dolor, esperando. A Xerri é curiosa, ela quer sair pra... Opa, passei o dedo na frente. Quer sair pra explorar, normal de gatinho, né? O gatinho gosta de sair pra explorar o ambiente. A Xerri, dá oi. A Xerri, eu te desço. A Xerri, eu te desço. A gente tem que passar um paninho neles. A gente tem que lavar a caixinha. Já estão bem... Aqui na planta, explorando o ambiente. Tico de gatinho. O Geyser tá cuidando porque a Xerri vai passar arte. Gatinho artigo. Gatinho artigo. E aí 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 Seisinha, seisinha Miao 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 Estão explorando com o santo Respirando a dor Estão explorando com o santo Respirando a dor Estão explorando com o santo Grafite, que é tipo, cortadinho É? Menino grafiteiro Vai dormir Vamos esperar agora, doutor Pra gente fazer as injeções, né filha? Não pode fiaria demais, hein? Xiii, tá curioso Não sabe o que que tem aí O que que tem aí? Mas a gente volta, tá? A gente escutou um barulho de cachorro latindo e ficou assustada, né, Xiii? Não, Xiii, ficou assustada Aê, Xiii, não tá assustada, né? Êêêh... Cansou, filha Cansou, tô estressada Não, eu tô com a injeção, vai te mano Vai tomar... Vai tomar a injeção e a gente já vai te colocar na caixinha, tá, Xiii? Aí a gente coloque junto com o Grafite, porque o menino... Menino Figaro é muito mijão O menino figaro, escondidinho, acho que ele está com frio por causa do ar condicionado Um pouquinho de geladinho aqui, os gatinhos são fiolentos Um pouquinho de geladinho aqui, os gatinhos são fiolentos Um pouquinho de geladinho, um pouquinho de geladinho Epa, cara Não é para que a mãe já está aqui, uma bacina Um pouquinho de geladinho Um pouquinho de geladinho É uma bola de pelo literalmente, não é grafite Um pouquinho de geladinho Preparando Um pouquinho de geladinho Um pouquinho de geladinho Eu achei um açaí da paliza Não sabe se eu perdi um pouquinho de coisa que já se tornou a comunicação Sim, o que era bem pouquinho quando ela era filhote. Depois aumentou. Porque você fez sujo muito. Sim. Você fez sujo muito. Ela, quando lavava ela também, uma vez esfregou, esfregou quase mais devagar. Sim, eu achei que era graxa. E é uma pintinha pretinha no nariz que ela foi desenvolvendo. O narizinho dela de filhote era a rosa. E quando você vê que o narizinho está saindo hoje com o nariz lá saindo um narizinho de peixinho. Foi um narizinho, valoriza e é bom. Foi um narizinho dela, foi uma pintura de um narizinho de peixinho de peixinho. Ainda está acelerando. Só a expressão dela está acelerada, mas não é? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.